Seis e cinquenta e três, tamo junto, cambada, canal, Clube do Estilo Channel, o canal que tem mijo de égua. Temperatura oito graus, diretamente da M25, filmagem meio que na... de noite, quase amanhecendo, né? Quase sete horas da manhã. Acho que o próximo final de semana, que é o último, né? De outubro. Ou no outro, né? Mas eu não lembro. Vai mudar o horário, né? Acaba o horário de verão. Ou seja, vai escurecer... Vai esclarecer mais cedo, um pouquinho, né? Agora tá bem escuro, ó. Ainda tá escuro, né? Por ser sete horas da manhã, tá... tá bem escuro ainda, né? Tipo, vai ficar mais claro um pouquinho mais cedo, pouca coisa, né? E vai escurecer bem mais cedo, né? Começa a escurecer cinco horas da tarde, vai até escuro já. Famoso horário de verão, já foi, né? Aí quando começa essas... Começa a ficar escuro, assim, né? A chamada do inverno, né? Tá sinal que a gente já tá... Colocando um pezinho no inverno, né? Temperatura já caiu bastante, né? Então não faz mais aqueles 20 graus, 25 graus aí que tinha até esse tempo atrás. E vai só esfriando. Estamos aqui no M25, aqui em direção Oxford. Eu tô filmando mesmo mais por causa do... Pessoal, eu vi que o pessoal gosta pra caramba, né? As filmagens noturnas. Fica aí as imagens dos painéis. Na weba. Rádio. Painel. As luzes da cidade acesa. Clareando a foto sobre a mesa. As luzes dos carros. E vamos lá de direção dos carregos, né? Carregado de pau, madeira. Aquela madeira no traseiro. O lugar lá a gente já filmou, né? Vou nem filmar lá, não. Vídeo sem edição também. Eu coloquei um vídeo esses dias atrás aí. Falando lá do dia da eleição que eu fui lá, né? Tudo mais. Deixei claro aí quem que eu votei, né? Tudo mais. Não tem problema nenhum. Acho que não tem problema nenhum. Cada um tem seu candidato. Mas negada... A negada caiu de bunda no dedo do dislike, né? Não foi nem com o dedo não. Foi de bunda, né? Fica ofendido, seu nazista. Tem pessoas que infelizmente não aceitam de maneira alguma, né? E o engraçado é isso daí, né? Que eu acho mais engraçado, né? A pessoa aponta o dedo na cara do outro, né? Falando, chamando de... Aquelas frases. Igual o cachorro latino, né? Fascista, fascista, fascista. Só faz barulho, né? Mas não conta porra nenhuma, né? Late, late, late pra caramba ali. Mas não faz porra. Você bate o pé no chão. Ai, 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 ai. Mesma coisa. Os caras... Ali pra liberdade. Ah, esse cara, esse cara. Fala de outro... Que quem acredita do outro lado, né? Esse cara, opressão, isso, isso, aquilo. Mas essas porra não põem a mão na consciência que não consegue aceitar a opinião de outra pessoa contrária dele de maneira alguma, né? De maneira alguma, né? O cara vem com a pregação de liberdade, de opinião, liberdade disso, liberdade daquilo. Mas quando encontra alguém na frente com a opinião contrária, o cara sai latindo igual o cachorro doido, né? Tá valendo alguns... A maioria, obviamente, né? Tem quem... Eu vi ali que não... Pô, respeito a sua opinião e tudo mais, né? Tipo, mas... Não concordo, né? Justo. Justo, né? Pô, se já eu concordo. Ou se não, não concordo. Pra mim, candidato a triunfo é uma aposta. Ó, eu concordo, não concordo, desconcordo, a respeito da tua opinião, beleza. Você tem a sua, eu tenho a minha, tudo mais, normal, né? Isso, isso... O problema nesses países que estão em guerra, né? Como falar ali, que esse paizinho ali do Oriente Médio, né? Esse país que tem problema de religião e tudo mais ali, é justamente por causa disso. Não tem tolerância em opiniões, né? O pessoal não tolera a opinião contrária, a visão contrária. É justamente por esse motivo, né? Eu aqui, tipo, o meu canal aqui é a prova viva disso, né? Tipo, falo de uma marca, negada já cai de pau, porque defende, parecendo que tá falando da mãe dele, né? Ou melhor, se chamasse a mãe do cara de puta, era até melhor, né? Pode chamar minha mãe de puta, mas não fala daquilo que eu acredito, não. Esse vídeo aí que eu fiz lá, do dia da votação, é mais um exemplo deles, né? Fala de uma marca, o cara sai daqui com o cu quente, revoltado pra caralho e não vai sair do seu canal. Pra mim pode ir até pra puta que te pariu, né? Não vai mudar porra nenhuma, né? Vai mudar nada! Sabe o que é nada? Nada! Não vai mudar nada! Eu vou continuar sentado aqui do mesmo jeito, segurando meu volante aqui do mesmo jeito, ganhando meu pão do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, vai mudar porra nenhuma! O cara xinga pra caralho, fala um monte de bosta, vou sair do seu canal! Sai, caralho! Não preciso nem avisar lá que você vai sair não, vai lá e faz tempo! Tup! Vai embora! Pô! Acabou! Não, não, os caras não aceitam, não aceitam, você pode falar de política, o cara não vai aceitar porque tem a opinião ao contrário, ele não vai respeitar a opinião ao contrário, a oposta da dele e vai te xingar. Falou da marca do cara que o cara ama uma e não gosta da outra, você vai falar da marca do cara, ele vai te xingar pra caralho, é, ô! Mas não vai respeitar aquilo que você tá falando. Nesses paizinhos aí, né, Síria e caralho de asa aí, onde tem problema religioso, problema de guerra e tudo mais aí, né, conflitos, né, a maioria desses países em conflitos, né, é pelo mesmo motivo, o fim de puta vem falar, né, de liberdade, de expressão, liberdade disso, liberdade daquilo, porque tal candidato é fascista, e o cara não sabe nem o que porra é que é fascismo, mas tá chamando outro de fascista, né? O cara não sabe nem o que que tá falando, tá latindo, igual um cachorro louco, não sabe porra nenhuma, né? Liberdade de expressão, mas quando encontra o contrário, vai lá rebater, vai xingar ele tudo, não dá a possibilidade, não a gente nem escuta, o cara não quer nem escutar, né? É a mesma coisa que acontece lá, o cara, ah, eu sou islâmico dessa denominação, ah, eu sou islâmico dessa... Não, então você é um filho da puta, vai lá e arranca o fuzil lá e mete fogo na cara do outro, porque o cara não quer saber, você já é, você não faz parte daquela, daquela, aquela cultura ali, aquela visão que ele tem, o cara vai lá e mete o fogo em você, não importa, tá do meu lado? Tá, beleza, então nós estamos juntos, não tá do meu lado, então peraí, vou meter fogo na sua cara, É desse modelo O povinho ficou doido, ah, negado, ficou louco, ó, dedinho de slide aqui é assim, né? Acho que desceu as calças, virou a bunda pra cima e meteu o slide pra dentro, né? É de slide, é desgraçado! Esse corno! Tá lá na Inglaterra! Tá lá na Inglaterra! Ficou votando em candidato fascista, porque tá lá, fugiu pra lá, abandonou a pátria! Mas eu falei no vídeo ainda, eu não poderia, não poderia até nem falar assim, ah, foda-se, né? Eu já não moro aí, já faz mais de, desde 2003, né? Vai pra 15 anos já que eu saí daí, né? Realmente, né? Poderia falar, foda-se, né? Cagando e andando, né? Mas em vez não, né? Tem meus parentes, tem amigos, tem meu passado, tá tudo aí, né? Nasci aí, né? Eu, sinceramente, eu queria ver isso aí melhor, bem melhor do que é, né? Mas esse tipo de pessoa aí, são aqueles que não faz o sistema ir pra frente São essas pessoas aí, infelizmente Levanta a bandeira da tolerância A tolerância, a tolerância entre os povos, liberdade e tudo mais E age igual a um animal violento, né? Tudo contrário, né? Tudo oposto, né? E repito, né? Quem não for, quem for contrário à minha visão Pra mim, dá na mesma, né? Não vai... O cara pode xingar, pode latir, pode dar deslikes Tipo, deslikes não vai mudar nada no canal Não vai mudar porra nenhuma, não vai mudar nada na minha vida Se a pessoa acha que dando deslikes lá, eu vou ficar todo ofendidinho, né? Todo magoado Ai, esse vídeo deu muitos deslikes, cara Vou sentar ali num cantinho e vou chorar Tipo, não Posso te garantir que não Vou sair do canal, porque você é isso e isso e aquilo É o que eu vejo lá, tipo, nos analíticos lá do YouTube Sai 5, entra 10, né? Pra um contrário A visão que você tem, né? Tem mais 10 que Que concorda, né? Ou mesmo que não concorda, né? Respeita aquilo que você é, né? Consegue ver a essência da pessoa E fica, né? Eu vejo essas pessoas aí na rua, né? No cotidiano Normal aí Discutindo um... Apesar que esse tipo de gente, assim, que age nesse modo aí Em redes sociais Na cara a cara, assim, né? Vamos falar assim, na frente a frente é Não faz porra nenhuma, né? Fica calado Tá mais que comprovado isso daí, né? Que quem acha como um leão na internet Na rua Não é porra nenhuma, né? É como aquele vídeo dos dois cachorros latindo Quase se matando, né? De tanto latindo um ao outro No portão, assim O portão completamente aberto, né? Dava pro cachorro passar pro lado de lá Pra brigar Pra brigar entre eles, né? Mas não Ele fica ali, né? Naquele pedacinho de grade ali Buraco do portão todo aberto Mas fica naquele pedacinho de grade Ele latindo Porque sabe que tem aquela grade ali, né? Que tem aquele pedacinho de portão Que tá separando os dois E a mesma coisa, né? O cara sabe que tem aquela famosa Internet, né? Tá separando Aquela tela de computador Tá separando um ao outro Aí ele deita e rola, né? Dá uma de leãozão Mas cara a cara Porque sabe que aí pode ter uma reação, né? Do outro, né? Ainda mais que xinga pra caramba aí Gosta de xingar no teclado de computador aí Quando tá cara a cara com o outro Não faz porra nenhuma, né? Porque aí de lá tem uma reação Que talvez o cara não tá esperando, né? Se o cara começa a xingar o outro assim Gratuitamente Como muitos fazem Em comentário, em rede social aí Do lado de lá Ela pode descer a madeira, né? E os cara fazem? É, ruim de fazer, hein? É a hora que o cozinho fica Tranca, né? Fica caladinho E muitos são assim, né? Não é só aí não Aqui pra cá também, né? Isso não é só o caso de Brasil Isso é pra tudo quanto é canto Aqui também, né? Vejo muitos ingleses aqui Que desce o pau aí Nos estrangeiros, né? Mas desce o cacete Na rede social Inglês lá na Itália também Mesma coisa Desce o cacete Fala pra caralho Mas não que tá na frente Do negão da África aí Ah, meu, meu Aí pia fino Fica caladinho Não fala nada Nada Absolutamente nada Mas fala pro cara aí, caralho Não tá chamando de preto Descomungado, fedido Não sei o que Fala aí, ó Fala na frente dele E fala É ruim de falar, hein? Aí voltando lá pro quartinho Trancado lá No Facebookzinho dele lá Cambada de preto Sem vergonha Bande, fila da puta Vem pra cá Não sei o que lá E xinga pra cacete, né? Na rua que tá cheia aí De estrangeiro aí, né? De África Isso, isso, aquilo Coisa Pessoas que ele não gosta, né? Que não tem a opinião dele, né? Tudo mais Não fala nada Chegou Bom dia Bom dia Esbarra no cara Faz desculpa Um monte de vez Desculpa, desculpa, desculpa Não gosta, não gosta É desse modelo Bom, vamos lá Monólogo do Clã-clã Curtiu? Sabe Like pra fotelha Semizagem Não curtiu? Que se foda Tamo junto Sem medo Beijo na bunda Até a próxima Fumor